Bom dia a todos aqui no canal do Comandante, Comandante Miguel Quina, concurso 4662-24 de abril de 2018, terça-feira, palpite, palpite da Quina, vamos lá o primeiro 05, 18, 22, 13, 51, 16, 24, 34, 44, 71, 0103, 28, 34, 66, 22, 31, 21, 0572, 16, 23, 29, 09, 73, 0102, 12, 58, 64, 04, 36, 62, 13, 20, 15, 52, 29, 59, 33, 51, 60, 63, 78, 13, 29, 56, 62, 74, 77, tá aí palpite, palpite da Quina, concurso 4662, boa sorte, boa sorte a todos aqui no canal do Comandante, Comandante Miguel